Vamos lá pra cozinha? Vamos? É pra lá que a gente vai. Corta lá, mostra, mostra que delícia. Gente, quiche de bacalhau, ó que beleza. Deve ter gente já com bacalhau esquematizado pra amanhã, mas sempre sobra um pouquinho. Sobrou quiche de bacalhau pro domingo, vai lá, quiche, né? É, e é uma ótima opção também pra entrada, né, Cláudia? Seja bem-vinda, sim, que gostoso. A gente vai aprender a fazer agora. O bom é que você não precisa daquela porta de bacalhau, você pode usar as lasquinhas, né? Eu até aconselho mais, porque assim, você não tem prejuízo, né? Não sobra nada, porque a gente não tem que tirar a espinha, aquele ossinho, nada. Já compra as manejinhas, né? Então vamos lá, vamos na massa primeiro? Vamos. Então, ó, aqui a gente vai colocar a farinha de trigo. Ah, posso colocar 50% da farinha de trigo branca e 50% integral. Ou também, se quiser fazer com integral, também dá certo, tá? Mas assim, é sempre legal a gente falar que, na verdade, as pessoas falam, ah, eu vou fazer um quiche integral. Gente, ele tem mais fibras, tá? Mas continua sendo farinha do mesmo jeito. Então assim, eu acho que a gente não pode ser muito neura com isso. É não comer demais, é comer um pouco, né? E lembrando também que um quiche, quanto que de massa vai? É muito mais recheio, né? É, e também não ser aquela pessoa chata que não pode... E assim, a quiche também, você também, ó, você não tá comendo o arroz, ela vai só com uma saladinha. Então assim, você deixa de comer algumas outras coisas. Eu acho que é que linda tudo na vida, né? Ó, aqui a gente tá com a manteiga, eu gosto de fazer com a manteiga mesmo, tá? Aqui um ovo. Essa é uma massa básica, que eu posso fazer em qualquer recheio de quiche. Pode fazer de camarão, que fica delicioso. Pode fazer a de Lorraine, que o pessoal gosta, que é de presunto com bacon, né? Ela fica uma massa podre? Não, ela fica uma massinha crocante, tá? Mas ela não chega a ser, ela é uma massinha bem macia, ó. Põe, ó, essa daqui já tá pronta, ó, pega pra você ver. Ela é bem macia. Aqui o fermento, aqui eu vou pôr um pouquinho de sal. Não põe muito sal, porque a gente entra com um pouquinho de queijo parmesão. Então se pôr muito sal, ele fica muito salgado, tá? Aí aqui vai dar uma mexidinha. E o legal, o que a gente entrou aqui também? Com iogurte natural, tá? Vai deixar a massa mais sofinha. Isso. Eu tirei um pouco da manteiga e entrei com iogurte pra equilibrar a massa. É uma massa muito boa, viu, Cláudia? Ah, não usei a massa? Posso ficar até uma semana com a massinha crua na geladeira que não estraga. Ótimo. Mas também, ó, aqui eu dei a opção da gente fazer inteira. Mas sabe o que é legal também? Sabe aquelas embalagens que já vêm prontas de marmitinha? Pode montar naquela e já congelar. Aí eu quero, aí é só tirar, esquentar, já tá com a comida pronta. Beleza. Ó, aqui a gente vai mexer até dar uma sovadinha. Aí eu sovo, tá? E a gente já dá o ponto. Ela é bem facinha de fazer. Com alho poró também fica gostosa. Ai, o soninho, esse tempinho de chuvinha. Não dá, preguicinha? Então, o Paulinho falou pra você, né? Que eu tô dormindo assim, ele falou que eu tô dormindo três horas. Eu falei, ele me deu duas horas a mais. Eu tô dormindo uma hora e meia. Ah, mas amanhã eu descanso. É só até entregar todas as encomendas. É que eu tô dando aula tudo junto, né? Ainda eu brinquei com as minhas amigas, eu vou ver elas hoje. A Alma também que tá assistindo a gente, eu vou encontrar com elas, porque amanhã é meu aniversário. E elas querem tomar um café comigo hoje. Deus te abençoe. Ai, obrigada, Cláudia. Obrigada. Coisa boa, fazer aniversário. É, e aí como eu não vou comemorar porque é feriado, então elas querem tomar um cafezinho comigo. Aí eu falei pra elas, então eu vou, mas eu queria dar uma dormidinha. Ó aqui, ó, com massinha, ó. Macia, ó, soltou da mão, já tá no ponto. Sim, muito joia. Bem facinho, tá? Então, nesse ponto, eu passo um filme e congelo. Tá. Congelo não, deixa na geladeira, se eu não for utilizar. Porque o ideal da massa da quicha ou de uma torta já é congelada já pronta, tá bom? Aqui, vamos passar ali pra ali? Deixa eu passar pra cá, pra tirar do meio do caminho. Então, ali a massa já tá pronta, né? Agora nós vamos fazer o recheio. Aqui, ó, uma dica. Eu sou descendente português, né? Meu pai, meus avós eram portugueses. Então, a gente faz sal do bacalhau com água gelada e leite gelado. Eu faço pra um litro de leite, um litro de água gelada. Ah, você mistura os dois? Eu divido metade. Então, eu lavo bem o bacalhau, coloco a água e o leite, aí deixo um dia inteiro. Quando chega no final do dia, eu lavo ele novamente, jogo fora aquela água com leite e ponho pro dia seguinte. Porque, assim, o que o pessoal faz bastante errado, o que é? Pegar o bacalhau e colocar na água com suas carnes secas. Aí, salgando e fervendo. O que acontece? As fibras, elas vão meio que contraindo e fica seco e duro, tá? Resseca. Aqui a gente vai dar só um sustinho aqui no nosso alho e na cebola. Pode aumentar um pouquinho esse fogo? Pode. É bem baixinho, ó. É um mínimo. Não pode deixar queimar muito tempo o azeite, senão ele perde as propriedades dele, tá? É só pra dar um sustinho mesmo. Aí, a gente dá uma mexidinha aqui. Eu ralo a cebola, mas pode cortar bem miudinha. Porque, não sei, né? Eu sempre tive... Meus filhos nunca gostaram de cebola, então a gente bate o liquidificador. Aí, acham que tem cebola, eu não vou comer porque tem cebola. Isso. Mas aqui tem gente que tem horror a cebola e que se tiver cebola, mesmo que esteja, assim, ralada, cebola espiritual, a pessoa percebe e não come, né? Eu tinha... Mas só... É que a gente considerava tio, amigo da família, que era assim, tia Edinho. Ela não tá mais aqui, mas era desse jeitinho. Eu não comia cebola de jeito nenhum. Mas, Cláudio, sabe o que eu acho? Que é assim, quando a gente não gosta de uma determinada coisa, tudo que você come parece que remete àquilo que você tá comendo. Eu não gosto de pimenta, pimenta mesmo. Então, um pouquinho que tem já me... Eu já gosto de pimenta. Ó, aqui é uma pimentinha do reino. Pimenta do reino, você gosta? Eu gosto de colocar... É, põe um pouquinho só também, mas eu gosto de colocar ela fresca, a gente tritura na hora, tá? Então, aí vem e faz o refogadinho, né? Uma dica também, depois... Como ela vai indo pro forno, não há necessidade de ficar muito tempo com ele. É só mais pra dar uma refogadinha, pra ele pegar o sabor dos temperos, tá? E aqui a gente vai pra cobertura. Mas primeiro eu vou abrir a nossa massinha com o nosso rolo, tá? Deixa eu só tirar um pouquinho das coisinhas aqui. Quando você organiza aí, abrir a massa... Vocês sabem, né? Eu costumo abrir massa lá em casa com papel filme em plástico. Isso. E baixo e plástico em cima. É isso que você vai fazer também. Pode ser também. Hoje eu vim com ela normal. Na prática, ela de repente nem precisa desse saquinho plástico, né? Mas ela é com o pau de macarrão. Enquanto você abre a massa... Tá bom. ...tá bom, meu amor. Vem cá, então, você comigo. Vamos lá, vamos voltar aqui. Augusta Nani está abrindo a massa. Ó aqui, ó o truque. Não precisa abrir toda a massa pra forrar tudo. As laterais também. Pode ir de pedacinho. É, não é. Pode ser também, tá? E aqui eu tô fazendo numa forma pra torta. Aí não tem em casa. Pode ser aquela normal, redonda de bolo. Pode ser num refratário, tá? Não vai deixar de fazer porque não tem, né, Cláudio? Claro que não. É o que eu falei. Dá pra fazer também naquelas descartáveis. Ó, feitinha. Leva pra assar. Não precisa furar, tá? Tá. Que a gente vai pôr com o recheio. Uma dica. Aqui eu vou colocar ele quentinho, mas o ideal é esperar ele esfriar pra entrar na massa o recheio, tá? Então aqui a gente vai deixar ele esfriando um pouquinho, tá? Você consegue, diga ali pra mim, que eu tô com a mão mesmo. Então aqui o bacalhau foi só aquela refogadinha no azeite, no sal e na cebola e no alho. E pronto. É aqui que você vai colocar os ingredientes do recheio, né? Agora a gente vai misturar a cobertura. Tá. Que é a diferença. O pessoal pergunta muito isso, né, Cláudio? Qual a diferença da torta pra quiche? A quiche, ela tem uma massinha bem fininha, tá? E ela é a base de recheio e cobertura. Ela não tem a tampa, né? Não tem. Não tem aquela massa muito grossa. Você não sente aquela sensação de estar comendo só massa, tá? Agora deixa eu te perguntar uma coisa antes de você colocar. Esse recheio que você tá fazendo, eu posso usar qualquer proteína ou qualquer outro complemento? Hoje a gente tá fazendo com bacalhau. Vamos supor que eu não quero fazer com bacalhau, eu quero fazer com camarão. Ou eu quero fazer com frango. Ou eu quero fazer com... Carne seca. É, com brócolis. Eu posso fazer com qualquer outra coisa. Qualquer um, tá? Legal isso aí. O brócoli também é... E aí, aqui vai ser a mesma coisa. O brócoli também é legal dar só aquele susto. Se utilizar, uma dica que eu dou, se eu for utilizar abobrinha, for utilizar cenoura, repolho, eu corto ele bem fininho, faço assim, sabe quando você dá só tuf na panela e tira pra ele não juntar água? Tá. Aqui o que você já colocou? Coloquei uma caixa de creme de leite. Uma caixa de creme de leite. Tá. Aqui eu tô usando 100 gramas de mussarela. Tá. Eu já ponho ela ralada. Aqui dois ovos inteiros. Novamente, não esqueçam que a gente vai colocar requeijão, né? Então, não coloca muito e vai a mussarela muito sal, tá? E aqui eu tô usando aquele requeijão cremoso. Tá. Aqui também, se não quiser utilizar o requeijão, pode pôr uma ricota, pode pôr um pouco mais de iogurte, tá? Tô usando iogurte natural, tá, Cláudia? Uhum. Que dá pra fazer em casa também, né? A gente faz tanta coisa de em casa, né? Aí eu só dá uma misturadinha. Olha que facinho, né? Dá pra fazer ainda hoje, né? Com certeza. Com o que tem... É o que eu falei, com o que tem em casa. Quer esquentar só um pouquinho no micro pra você comer? Quero. Esse aqui? É. Mas deixa eu... Eu vou ter que tirar aqui o alface, porque se a gente esquentar esse alface, ele vai murchar. Quer que eu tire pra você, meu amor? Eu tiro, pode achar que eu me viro aqui. Fica tranquila. Ó, então eu venho com ele aqui. E... Pra comer é bom, comer quentinho, né? É, gostoso, né? Ó, então eu venho com o bacalhau. Por que que a gente dá a dica de usar o recheio frio? Porque se ele estiver muito quente, quando você põe na massa crua, ele dá uma encruadinha embaixo, tá? Que o nosso não ficou tanto tempo, porque ele tá morninho, tá? Aí, ó, eu venho aqui e jogo a cobertura. Uhum. Ah, eu deixei ela bem douradinha. Essa aqui é a gosto, se quiser colocar. Depois que a gente termina de pôr a cobertura, eu jogo um pouquinho de queijo parmesão ralado. Ele ajuda a dourar. Tá. Esquentei demais. Esquentou bastante, Cláudia. Esquei bastante. Será que você não vai estar muito quente? Quer esquentar outra menorzinha? Não, não, eu botei 30 segundos. Mas é bom, deixa até você acabar. Tá. Aí eu experimento. Aí esse daqui, depois que você coloca o recheio todo e a cobertura, você coloca o queijinho ralado em cima. Isso. Aí leva pra assar. Pra dar uma gratinada. Que aí ele dá esse douradinho que a gente tem em cima. Tá. E aí é aquilo que a gente falou, né? Vai fazer uma quiche? Pode fazer uma quiche com uma saladinha. Tanto pro almoço quanto pro jantar, viu, gente? É bem completinho. A gente tem que se satisfaz bastante. A gente tem que começar a entender que a gente não precisa comer tanto, não. Sim. Eu tenho uns médicos que falam, eles falam, a gente come demais, sabe? O ser humano come mais do que precisa, na verdade. E a dica também, que a gente pensou numa quiche hoje, porque assim, amanhã é feriado, né? E assim, como já domingo junta a família, aquela com milança na Páscoa. Deixa a queixezinha pronta. Então já deixa pronta, tá aqui em casa, né? Aproveitar sábado, tá assistindo um filme, esquenta e come, fica bem gostoso, né? Muito bem. Ó, Augusta Nani, ela tá no Instagram. Augusta Underline Nani. Augusta Underline Nani. O WhatsApp dela é o 11998623136. 11998623136. Você pode encomendar as coisas que você quiser, mas acho que ovo de Páscoa não dá mais tempo. Ah, não dá. Cláudia, pode ir pra você mandar um beijo especial? Pode. Pra minha mãe, que está nos assistindo. Ai, que honra. A minha mãe caiu, tá de dodói. Ô, tadinha. Lachucou o braço, teve que operar. Dona Irene. Ela é lá de Santa Bárbara do Oeste. Melhoras pra senhora. Tá bom, boa recuperação e parabéns pela foto. Ai, obrigada. Ela cozinha também? Ela cozinha. Minha mãe faz comida salgada, ela é muito boa. É mesmo? Aqui, gente, ó. Botei um pedaço assim, uma mini faixa. Bom esquentar no forno, tá? No mirco ele deixa um pouquinho esborrachadinho. Bom, né? Muito bom. Massa deliciosa. É uma massa coringa. Essa massa é uma massa coringa. Você pode fazer um monte de coisas com ela, tá? Ai, posso fazer? Vai, eu queria fazer a quiche. E eu teria como fazer também uma torta. Dá pra fazer. Sabe como que eu faço? Aquela que a gente trança, que a gente já fez aqui uma vez. Porque o que eu não consigo fazer, porque ela não vai ficar uma camada muito grossa, aquela que você cobre. Mas se eu quiser fazer uma trançadinha, dá pra fazer com a mesma massa, tá? Se eu quiser cobrir. Torradinho. Fica bem torradinha, bem crocantezinha. Uma delícia. Que bom que você gostou, Cláudio. E aquele neto lindo? Ai, nem... Ai, daqui hoje eu vou ficar com ele. Mostra o lado, delícia. A gente fica tão babona, né, Cláudio? Eu sou coruza. Ah, eu também sou. A minha neta me mandou uma mensagem no celular essa semana. Foi a primeira vez que ela mandou uma mensagem pra mim. Me chamando pra ir brincar com ela, que ela queria ficar comigo. Delícia demais, gente. Vamos. Augusto Underline e Nani. Feliz páscoa pra você, viu, meu amor? Ah, obrigada, obrigada. Mãe, aí vamos lotar ela de carinho, tá bom? Beijo. Vamos.